Internautas enviaram para o grupo Tarubá de Comunicação diversos vídeos que mostram o temporal registrado ontem na região oeste. Em um deles, uma pessoa que segue pela BR-277 mostra que postes foram quebrados com a força do vento em céu azul. Em outra imagem, o registro do Colégio Estadual Vital Brasil, em Veracruz do Oeste, que teve parte do telhado arrancado, vidros quebrados e até uma árvore caiu. No campus da União Oeste, em Foz do Iguaçu, danos também foram registrados. Segundo a assessoria da universidade, apenas os vigias estavam no local e conseguiram se abrigar. Outros vídeos feitos em Cascavel e Toledo mostram o tempo fechado, granizo e ventos fortes. Minhas armas do céu! Acho que agora não sei não. Ó, por cima de tudo a cidade, ó. Passou por cima de mim mesmo. Já tá voando tudo quanto é coisa. Minhas armas do céu! Minhas armas do céu! Se inscreva no canal.